O público não foi dos melhores na Arena Condá, bem menor daquele registrado no Campeonato Catarinense. Alguns torcedores de Londrina também compareceram. Foi a estreia da Chapecoense na Série D do Brasileiro, jogando em casa. A primeira chance do Verdão foi de falta com o Cristiano. A Chapecoense chega bem também por cima com o William Maral, mas a bola é desviada. O Londrina chegou com perigo somente aos 30 minutos. Luiz Eduardo chuta pra fora. Faltando 4 minutos, pra terminar, Waldson recebe na frente do gol e chuta. No canto, 1 a 0. Festa na Arena Condá. No segundo tempo, quem toma atitude é o Londrina. Silvinho bate falta e Nivaldo espalma. Depois Luiz Eduardo também tenta. Mas quem amplia é a Chapecoense aos 13 minutos. Emerson Cris faz 2 a 0. Cristiano na sequência limpa a jogada, mas chuta mal. Cadu Mineiro também tenta de cabeça. Quem chega perto do gol é o Londrina com Luiz Eduardo. Os dois times ainda buscam o gol, mas o jogo termina assim. Chapecoense 2, Londrina 0.